o pessoal parei aqui no alí que eu vi um negócio interessante e aí eu parei a moto aqui ó para poder fazer e apresentar para vocês pessoal olha só o tipo desse material né eu tenho de apresentar para vocês que eu já venho fazendo a amostra do solo a quebrei aqui ó como é que esse esse tipo de material é tipo uma pedra agora é uma tipo no mesmo tempo parecendo um barro ó então aí eu como já vejo representando a amostra do solo tem de fazer esse vídeo aí para vocês aí que entende melhor né que já vem acompanhando e até uns amigos aí passei uns dias sem colocar vídeo que estava chovendo bastante e aí e aí vem um e aí eu vim passando aqui eu vim olhar aqui esse material aqui e aqui tá o amigo aí ó que sempre quando eu vou fazer uns vídeos sempre carrego alguém não é esse mesmo meu amigo é é um amigo aí ó é o leonço aqui nós estamos olhando a rampa aqui é isso aí ó o pessoal aqui ó ó o jeito aqui do material ó então eu isso aí causa que eu vejo alguma coisa que não entendo mas eu faço os vídeos para vocês que às vezes um material desse é aonde tá a riqueza de Santa Luzia Bahia olha aqui já tem um formato aqui uma pedra meia verdeada essa aqui ó não sei que tipo material é esse mas aqui um verde não um azul claro desculpa aí o pessoal um azul claro é uma pedra aqui já não sei que material é esse aí já vem esse material aqui ó amarelo ó parece tipo uma pedra mas no mesmo tempo é duro mas pode ser um formato de um tipo de uma linha de um minero você vê que é o tipo pequena é como o Gilberto Gil aí né fala formato para caldeirão é que tem 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 aí acho que ó a outra maior azulado é que tem quatro maneiras de de cristal aí é é mas aqui já é um é tem um amigo aí tá ajudando aí fazer entrevista aqui do solo aqui tá entrevistando é isso aí ó ó oi tá vendo aqui que tem 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 quantas qualidades de cristal aqui nossa 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 rampa aqui ó e isto tá vendo aí o pessoal quatro tipos de cristal né é ele já tem achado o pessoal cristal verde que ele já mostrou aqui como fosse eu vou filmar essa barroca aqui ó pra vocês dar uma olhada você vê que é amarelado um tipo aí não sei o que significa esse tipo aqui pode olhar que é rocha e nas rochas tem esse amarelado colado e nelas você vê que aqui é rocha aí as rochas aí ó como é que é dentro da rocha colado e sim nela redor e realmente como o rapaz falou sobre o cristal essa formato que já formando para cristal agora não sabe eu não sei dizer o que está em baixo e que tipo de minério que dá neste local e aqui em santa luzia é cheia de surpresa vários tipos de minério forma que eu tenho encontrado e aí o já dá essa já dá essa tipo de pedra assim ó aqui já tem uma um cristal aqui dentro colado aqui já vem essa aqui ó tipo uma rocha né ó ó e é tipo uma rocha não é uma rocha agora tem esse amarelado colado na rocha aqui dentro não sei se vocês tavam para ver já um tipo um verde aqui dentro ó nesse quebrado ali essa rocha aqui não sei se vocês tavam para ver tipo verdeado ali ó tá vendo falei que nem uma lenda tem um vídeo que eu falei verdioso pessoal depois até eu mesmo rir é verdioso então eu achei muito interessante aqui esse material quando eu vejo coisa interessante e às vezes não entendendo eu levo até vocês para vocês fazer os comentário é vocês que estão me dando experiência aos poucos né preciso aí de vocês pode olhar aqui em todas as rochas acompanha esse amarelo aí ó você vê o tipo dessa rocha como é que é aqui ó tá vendo uma rocha diferente a cor dela vou colocar mais próximo assim para vocês verem e o amarelo continua né e eu vou chegar a encerrar por aqui vocês em novo que entrando assistiu o vídeo todo compartilhe com seus amigos ajudo José caverna pedra preciosa aqui já estão fazendo colocando energia novos aí e sempre o pessoal aqui em Santa Cruz tem muita 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 mata é uma coisa que sempre eu venho falando muita muita mata mostrar assim a paisagem para vocês verem e realmente tem muita mata só certo pessoal aí que vocês aí vem me acompanhar um abraço que deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí